Salve galera da Adoptogen, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui eu e meu irmão William Martins Salve rapaziada Hoje a gente vai avaliar a galera da Classic aí, a gente tem até uma surpresa aqui pra vocês E hoje a avaliação, agora na verdade, é com o Pantera, lembrando que o Matheus, acho que deu dor de barriga né Ele falou que deu dor de barriga, mas acho que ele foi dar um pumpzinho pra avaliação É, eu acho que sim Mas ele acho que tá meio tipo, vamos ver aí, chegou um rival aí deles aí pra Olimpia que vamos ver aí Inclusive eu quero já puxar o mestre pra fazer a avaliação junto Já pra dar uma olhada no chipzinho Por isso eu tô aqui ó, eu tô muito grato na adaptação de vocês tá É, porque eu não sou contratado de vocês porque vocês não me queriam tá Mas mesmo assim, estamos trabalhando junto, amigáveis, sabe uma coisa, eu acho que até fazendo uma diferença lá fora As pessoas estão vendo, pô, o Johan tá no Dragon, tá fazendo as coisas pra adaptar o gêmeo, eu acho que é muito bom É, então eu sou muito grato pra pegar esses dois ainda No começo eu peguei o Pantera né, vocês colocaram Pantera na minha mão Tava no começo muito difícil, muito difícil tá Hoje ele é meu pupilo, tá Vocês vão ver, vocês vão ver Eu cheguei no rio, eu cheguei no rio Eu cheguei no rio, eu cheguei no rio Eu cheguei no rio, eu cheguei no rio, eu cheguei no rio Eu sei o que eu passei no rio mesmo Eu sei o que eu passei no rio mesmo Pantera, outra, essa não é essa Pantera de seis meses atrás Cabeça, pensamento É uma outra Pantera, outra Pantera Miro a chave Mas você acha que esse menino ajudou muito ele também na mentalidade, não? Com certeza O que aconteceu? O Matheus na verdade ele não tava dentro do planejamento pra treinar comigo, tá Mas eu vi as fotos do Matheus, eu vi a força dele, o que que ele fez Porque gente, muitas pessoas falam, ó, me dá uma oportunidade Ó, me ajuda, dá uma patrocínio Gente, vocês precisam ir atrás dessa oportunidade A oportunidade não vai estar atrás de você Monstra, você merece uma oportunidade Então, o que que o Matheus fez? O Matheus sai da casa dele no sul, né, você morava no sul Eu mora em Franca da Rote, na Rote Franca da Rote, tá Sai de lá com mal na trás Sem nada Nada Falei, eu vou, eu vou na trás Apareceu aqui na Ironberg Ó, começou a treinar Falei, ó, se ele vai na trás Porque ele tem uma vontade mesmo Então, ele merece Falei, tá bom Eu perguntei o Pantera Pantera, você topa pra treinar junto com o Matheus? Mas eu já tava pensando já Já, já tava já Pensando, falei, vai ser bom pra Pantera, tá Vai ser bom pra Matheus Então, eu juntei esses dois e foi melhor coisa que que eu fiz, tá Hoje a gente tá com os dois melhores Mais, clássico e amador do Brasil O time de vocês da AdaptaGene, parabéns Obrigado, mestre, por falar isso da gente Eu tenho muito a agradecer também ao Johan Ter abraçado, né Essa, essa garra que eu tô, né De treinar e competir também Porque eu vinha, treinava sozinho Igual ele falou, eu vinha pra cá Não conseguia vir todo dia, né Porque eu moro longe Ia de trem, né mano Ia de trem E na época não tinha AdaptaGene ainda Então eu pagava as diárias Então tipo, eu juntava a graninha pra cá 80 conto a cada diária, tá Só pra galera saber que Ele investia muito pra tá aqui É o que eu falo A galera, às vezes, fala igual Fala pro Johan Fala assim, ó Ah, me dá uma oportunidade Sabe qual é a frase que eu sempre falo? Ninguém acredita em sonho Todo mundo acredita em trabalho Mostra o trabalho que alguém vai chegar junto Agora fala assim Ah, eu ainda não fiz Porque ninguém me apoiou Quando você estiver fazendo Alguém vai te apoiar Isso aí é certo Nunca vai Tipo assim, você fazer um trabalho sozinho E dizer assim Eu cheguei no topo sozinho Antes do topo Alguém chega e fala Opa, vou te ajudar a subir lá em cima Entendeu? Então sempre foca nisso Mas agora eu quero ver alguém sacado aí Vamos ver quem é que vai primeiro Ou saca os dois juntos E fica fazendo aí a pose Aí o pessoal vai comparar Nós antes da hora, né São duas categorias São duas classics, né Mas duas categorias diferentes Mas eu exijo Cada um ganhar em sua categoria Se bem que tem um desafiante aqui Que tá numa categoria junto, ó Né, então Alguém aqui tem que ganhar a categoria A categoria do Matheus Exatamente A melhor vai ganhar no palco, entendeu? Eu tô junto mesmo? Não, não, o de casa é melhor É isso É isso Já senta ali pra você ver o físico Já falou, ó Senta ali pra você ver o físico, ó Vai fazer você me relaxar ou tá com coragem? Ah, mas tem que chegar É isso É isso É isso É isso A segunda é la chave de frente Olha essa cintura, velho Não existe, não Que impressionante do patrálido Quarto de volta para a direita Quarto de volta para a direita Quarto de volta para a direita De frente É... C&B C&B No francês Aí para o lado Só no meu lado de 75 Encontra a terra Do Luiz Cepis de Costas A gente tem que fazer uma comparação Do primeiro vídeo para avaliar o plantero Que vai lá na mansão Laromba O povo atual A gente tem que fazer esse vídeo aí Gente, vocês não precisam se preocupar com essa Dobra aqui na Joutus Eu vou tirar Para ter um campeonato Eu vou tirar esse mundo Eu prometo Eu não tenho que fazer 8 semanas 8 semanas 7 11 Clássica Favorita Chega Chega a estar com esse infeliz Olha a cara dele Boa Atença Muito, muito, muito É... Cara, minha avaliação Eu vou dar logo minhas considerações Tá foda Seu veredito? Tá foda Tá tipo... Top Muito top mesmo Parabéns, Pantera Tenho nada a pontuar Só falar que tá muito bom Inclusive pra... A quantidade de semanas que falta Tá... Tá no ponto físico até... É... Até um pouco mais avançado Acredito eu Sua linha de cintura Até... Dá aquela aparência De que estreitou mais Por conta que em cima Ficou mais volumosa A perna tá com mais volume Muito densa Eu não estava... Quanto... Vocês me colocaram A pantera Nas minhas mãos Primeiro Eu me lembro muito bem Falei... Ixi... Falei... Essas costas... Não gostei Tá... Eu não gostei muito das suas costas Eu lembro... Eu não... Não foge daqui mais não Eu falei... Aqui precisamos bater Se você... Vira... Vira pra mim de costas Por favor... Tá... Ele não tinha costas Empaixonadas Não... O lower back Ele não tinha Até ele reclamava Qualquer coisa eu fazia Ó... Estou com dor Eu não conseguia Porque era fraca Porque ele não fazia Tá... Então... Eu lembro muito bem Nós fizemos cavalinho Na máquina Para a expansão do sal Ele colocava 10 quilos Tá... 10 quilos Ele camava O jefe... Vai embora Né... Se não me engano... Aquela avaliação que a gente fez Que você não gostou lá Faltavam 6 semanas, né? Seis... Agora faltam 7... Você tá... Muito mais condicionado Naquela avaliação Você tava bem definhado Você tá muito mais full Muito mais denso Tá maior E a condição tá... Sei lá... 3, 4 semanas antecipada Do que tava... Naquela outra vez Então... Pô... Só parabenizar aí Sinal... O trabalho tá sendo feito Com muita seriedade Com muita disciplina E tá surpreendente, cara Tá... Tá absurdo Tá absurdo É... O mestre falando Então... O trabalho tá sendo feito E eu quero chegar nesse... Nesse campeonato com o melhor físico Da minha vida E com certeza... Eu vou colocar dentro dessas 7 semanas E eu tô trabalhando do... Vou sofrer Meu coach... Ele viu meu físico Ele viu... Tava condicionado E o peso não tava caindo Ele falou... Vamos... É... Dar o sangue nesse cardio, cara Dar o sangue Eu tava fazendo uma hora Tô fazendo mesmo uma hora Mais 15 minutos de... De tarde Depois do treino Mas eu tô puxando Que as pernas... Tá doendo Pra caramba É... E... Mas mesmo assim Eu não paro de fazer, cara Doçava do cardio pingando assim Ontem eu falei com o mestre Mestre, eu tô cansado Tô cansado E ele viu... Tava muito ruim Tava treinando que nem um merda Mas porque eu... Puxei o cardio de manhã Fiz 30 de escada E fiz mais 30... Aquela máquina do lado da escada Eu não sei nem que máquina Aquela... Faz assim... Que... Elíptico Esse bagulho mesmo Tava muito pesado E por isso que eu fiquei mais cansado Mas... Vocês vão ver... Um novo Pantera nesse... Nesse Olimpia E... Os dois aí... Tomar cuidado Tão junto Tão junto Mas... Dizem que tem um rival aqui Mas... Pô... Minha bala não Tô fazendo trampo Né... O melhor que vença Né... Isso aí Vamos ver o Matheus aí Vamos deixar... Mas ele... O Daniel Ele mudou Quem mudou é o Pantera Porque... No último campeonato Onde eu fui na Bahia Foi um... Desastre Tá... Eu fiquei muito jateado É... Ele conversou comigo Foi... Decepcionado Tá... Você não fez dieta Ninguém me engana Puta... Eu tenho... 33 anos... Eu faço isso... 40 anos... Eu sei... Quanto alguém... Faz dieta... E eu sei... Quanto alguém... Fura dieta... Nesse campeonato... Na Bahia... Você furou... Tá... Agora... Você não está furando Tá... Agora... Você é o Pantera Quem virou a chave Falei assim... Eu vou ganhar essa porra Tá... Agora nós vamos ganhar Tá diferente Tá diferente Você vai ver um novo Pantera Vocês todos vão ver A última avaliação Todo mundo ficou decepcionado Com o meu físico Tava ali... Ah... Tá bonzinho... Tá isso e aquilo... Mas eu vi... Tava ruim... Tava ruim o físico mesmo Mas... Me fez virar a chave nesse dia Né... E... Eu consegui buscar o máximo de condicionamento Depois desse dia... Desse dia virou a chave Virou a chave... Mas... Já... Já tava tarde né... Agora... O trampo é outro... A cabeça é outra... E o físico também é outro né... Muito obrigado pessoal... Deixa... Um comentário de apoio aí... E vamos junto pro Olympia... Quem sabe o Pro dessa vez... Vai vir... Né... Que Deus quiser... Você falou que o Pantera Já é o novo Pantera... Né... Vocês falam do... Campeonato da Bahia... Mas eu não vi ele reclamar nenhuma vez do treino... Ele foi... Tá indo no final... Tipo... De todas as séries sem reclamar... E às vezes é até impressionante... Eu me motivo porque... Ele tá muito forte no treino... E... Às vezes ele pega até mais carga do que eu... Essa parceria de vocês aí... Eu lembro que no dia que o Johan sentou... É... Eu... Se eu não me engano... Eu até falei pra você ó... Põe os dois juntos... Você vai ver... É outro... Porque assim... Se o... Se o Matheus fizesse 20... O Pantera não ia se conformar em fazer 15... Não... A cabeça fala assim... Cara... Eu não sou pior que ele... Né... Não é... Não é uma disputa... Não é uma inimizade... Pelo contrário... É uma amizade mesmo... Fala assim... Não... Se ele fez 20... Eu vou fazer 20 também... Você é um voo um pouco mais além... Eu consigo... Né... E se ele mostrou o cheiro... Você mostra agora... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Um quarto de volta para a direita... Direita... Aí a esquerda... Um quarto de volta para a direita... Um quarto de volta para a direita... Taca na panela... Estranho... De frente... Desculpa isso... Peito ao lado de lado... Desculpa... 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 Abdomenamento Abdomenamento Rose clássica favorita Eu vou fazer as minhas primeiras considerações Porque eu vou dar porrada Em comparação ao Pantera Você está atrasado Se for comparar a condição Você tem um volume muito bom Quando você arma a pose é impressionante Sua perna é muito grossa também Se armar da pose Mas eu achei que Provavelmente o passe tem uma estratégia aí Que quando chegar mais pra frente Você vai estar mais condicionado Não tome como uma crítica Porque você sabe que Fui eu que falei vem pra cá Então eu jamais seria contra mim mesmo Mas eu achei que você poderia estar um pouco mais seco No mais O shape tem melhorado Várias melhorias Eu acho que bateu um pouco mais no ombro Como você talvez não treinava antes o ombro Talvez seja isso Mais no mais Matheus, você cresceu bem mais Você deve ter subido Ah, você até falou ali que subiu o peso Na verdade Meu peso está próximo já da categoria E acredito que é por isso que o Pacho ainda não acelerou Porque ainda não estou com nenhum estimulante Mas estou fazendo os cardio, a dieta e tudo Mas eu vejo até nos treinos O Pantera está um pouco mais condicionado mesmo Mas como eu estava falando para o Rio Na última competição Meu corpo faltando umas 5 semanas Ele puxa muito rápido Por isso que eu tenho liberdade para falar Por exemplo, no dia que fizeram a avaliação com o Pantera Que ele falou, que o pessoal falou Tá bom Eu não estava Foi um dia que eu não estava Porque eu, se eu achar que Por exemplo, eu prefiro Mexer com o seu psicológico hoje Que tem gente que fala Ah, vai desestabilizar Não Prefiro mexer hoje do que deixar para falar no dia Entendeu? Então eu sou bem realista Você tem um amigo que vai estar junto com você Para se olhar e falar Mateus, hoje não está bom Não estou falando que não está bom Eu estou falando que Principalmente quando você vê um cara Que você vai confrontar, se Deus quiser No overall Seu físico é muito bom Mas eu achei que faltou Um pouco de condição Para quantas semanas falta Como você me falou E eu sempre vi você muito bem Eu vi você ganhar o overall Lá no São Paulo Você estava muito seco Eu tenho certeza que a estratégia Deve estar sendo feita Baseada nisso daí Então O meu peso está caindo Só na base da dieta E cardio Até falei com o Yohan esses dias Para ele Para eu apertar um pouco mais Meu cardio Está funcionando Então o meu peso está caindo bastante Eu não sei se o baixo De acelerar já Semana que vem Porque ainda a gente não está acelerado Mas Até o comentário de Yohan Ele também acha que eu preciso Estar na acelerada E condicionar já É sacanagem Porque você pousou agora Depois do Pantera Você pousou Depois do Pro Porque a Pantera vai pegar Pro Escuta o que eu estou falando Você vai pegar Pro Na Olimpia Eu prometi o mesmo Para o Pleno Falei você vai pegar Pro Eu vou prometer para você Você vai pegar Pro Na Olimpia Então é sacanagem Porque você foi um dos melhores Atletas do Brasil Pousando agora do lado dele Você não é muito atrasado Ele é deseado Entendeu? É Porque eu gosto Por exemplo Fica pronto antes E depois você manopla Aumenta Terminui um pouquinho Do que você começa a correr Como ele correr o último campeonato Ele não estava pronto Ele precisava acelerar Ele perdeu o volume Perdeu Na verdade tudo Então eu nunca trabalhei com você Mateus Então eu vi só fotos Eu nunca vi você no palco Eu só vi fotos Eu não sei como você responde na final Eu só sei Você no treino Você é muito bom Você é muito forçado Você está tudo Cada treino Eu sei isso Tá? Você Às vezes Você tem vontade Não é vontade Você O corpo não aguenta mais Mas você vai Você vai Já fizemos treino Você começou a chorar E falou Não aguenta mais Mas você foi Então eu Esse é um bônus De você Com certeza Ele valoriza você Então eu espero Até eu Eu acho Se fosse eu Eu teria Puta Precisa fazer mais ainda Eu estou atrasado Mas se ele fala Se ele conhece o corpo dele Ele fala Faltando sete semanas Normalmente você estava assim Antes não? Ela estava muito mais Pele muito mais grossa Normalmente com sete semanas Você estaria mais cheio Antes Estava mais cheio Então a condição Sua mesmo Eu vejo que Eu até faço as comparações Tipo quando eu vejo No celular assim Estou muito melhor Em relação ao tempo Da última preparação Nessa daqui Tipo Se fosse na outra Comparação Eu ainda estaria Pouco menos condicionado Eu sinto que Eu já estou conseguindo Puxar mais do que antes Tudo seu então Tem a impressão que dá Que ele está naquela transição Assim Que ele não está seco ainda Não está muito cheio Tipo Isso Está na transição Está na transição Parece que as coisas Estão entrando no eixo ainda Mas depois Quando vira a chave Um negócio Deve Como você falou Com certeza O Pacho sabe O que ele está fazendo Ele tem ainda Algumas Catas na manga Eu sei Uma coisa que eu gosto dele É que provavelmente Ele vai me ligar Ou me mandar mensagem Para pegar o feedback Sempre foi assim Com qualquer atleta Que ele tem Que estava na AdaptoGene Ele falava Você viu o cara Passa o seu feedback Fala o que é que você acha Onde você acha Que precisa melhorar O que é que você viu ali Entendeu Então provavelmente Ele vai ter essa conversa Eu tenho até que falar com ele Entre hoje e amanhã E aí eu já vou passar Mais ou menos O meu feedback E as vezes que eu vi ele Está muito seco Muito bem mesmo No palco Então eu acredito Que essa vai ser mais uma Nunca foi um problema Condicionamento Pelo que eu vi Eu consigo puxar bem Nas últimas semanas Ali o meu corpo Ele puxa muito rápido Tanto que eu fui muito Abaixo do peso Eu já estava bem condicionado Então eu estou Botando fé que Eu estou já melhor Do que a última preparação E que o meu físico Vai estar melhor Do que o meu físico Vai estar melhor Do que o meu físico Mas tirando isso Toda a proporção Está maior As pernas são maiores Acho que o peito Está mais cheio Que a parte superior Ombro melhorou O problema dele O problema dele Estava o peito superior Ombro Esse conjunto Lá em cima Trabalhamos Estamos quase Quanto tempo Quatro meses Três meses É pouco tempo Estamos juntos É muito menos tempo Do que a pantera Você entrou depois Dois meses Então tem muito trabalho Eu espero Você vai conseguir Esse ano Se não vai ser Esse ano Vai ser ano que vem Entendeu Mas vamos ver Como o seu corpo Nas últimas semanas Reagir Eu sei Tenho certeza absoluta Matheus Você não fura Esse eu Eu percebo Quando eu falo com você Você não fura Você tem Sangue nos olhos Você quer ganhar Esse campeonato Quer pegar Brocard Então Está tudo aqui E vamos para cima Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Da avaliação Como eu falei Pantera Está impressionante Estou tentando Bater Diferente com ele No treino É difícil Pegar o Pantera No treino Mas a gente está Junto nessa A gente está se puxando No treino Se um está desanimado Empurra o outro Para cima Junto E vamos Tentar fazer a história Desse Olímpia Igual o mestre falou Já temos um pro aqui Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí Que a gente fez as avaliações Dos meninos E rumo ao Olímpia Eu acredito que vai vir Procard Se Deus quiser A gente vê A vontade que eles estão E a gente acaba sonhando Junto com o atleta E a gente quer que você Também sonhe junto com eles Porque a gente sabe Que você também tem o seu sonho E a gente está aqui também Tentando agregar ao seu sonho Valeu? Então se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa aquele comentário Fortalecendo aí Críticas construtivas São sempre bem-vindas E aguardamos vocês aí No próximo vídeo Que vai estar muito bom Vem com a gente É uma linha muito bonita Sim Eu sou sincero Você tem uma linha muito bonita Muito bonita Para quem competir agora Você precisava Para mim É muito mais condicionado E foi uma série de forças A fazer com que o Daniel Viesse para aqui Seguiu o sonho dele Que juntaram o dinheiro Para pagar a inscrição Para pagar a estadia Para pagar os suplementos Para ajudar na alimentação dele Ou seja São várias pessoas Que se juntaram Para fazer com que ele viesse para cá E quando eu vi Todos vocês a falarem Exatamente A mesma força que deram Para o Pantera É exatamente a mesma coisa Que nós falamos para o Daniel Não tem como as pessoas Basta ajudar E se você não correr atrás Todos os que estão nessa sala Que a gente só deu pelo Instagram E ele está aqui É uma vitória A alimentação E os custos dele Quem paga Eu e mais alguns amigos Eu e mais alguns amigos Eu vou te dar uma ajuda Eu vou te dar uma ajuda De 5 mil reais Para ele Até Olimpia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.